Interrompemos o início desse vídeo para uma notícia urgente A Dino Collection está em queima de estoque E está com até 51% de desconto nos seus dinossauros Pois é meu amigo, se você quiser começar a sua coleção de dinossauros Conte com a Dino Collection E não se esqueça de colocar o código EIG para ganhar mais 10% de desconto Além do desconto que você tem na queima de estoque Por isso, a hora é agora Está esperando o que para começar a sua coleção de dinossauros? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros Fala aí sobrevente, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo, quero agradecer a cada um de vocês Que tem visto o meu canal, compartilhado e deixado o seu like Vocês são simplesmente os melhores e estamos já em 90 mil inscritos Cara, isso é incrível e eu não teria chego aqui sem vocês Por isso, conto com o seu apoio e like para continuar Pois vocês fazem parte disso E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo sobrevente E agora, vamos ao que interessa Com a chegada eminente do mapa Crystal Wilds E a possível vinda do Ark Survival Evolved para a Epic de maneira gratuita Ainda amanhã, muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar Talvez estejam agora a um passo mais próximo deste jogo Como possivelmente novas pessoas estarão iniciando sua nova jornada Ou no The Island ou no Crystal Wilds Estou aqui para passar algumas dicas que provavelmente você já sabe Mas que nunca é demais relembrar E isso que eu vou compartilhar com vocês Se aplica a todos os mapas Diferentemente daquela série de vídeos Que eu já fiz especificando todos os mapas Se você quiser saber sobre um mapa em específico Aonde spawnar e tudo mais É só procurar sobre dicas do Ark E o nome do mapa que você vai encontrar Certo? Bom, vamos começar O Ark Survival Evolved nos dá a possibilidade de jogarmos como quiser Ser uma tribo enorme ou um jogador solo Ser fixo num ponto ou um nômade Um chefe de obras ou um domador de dinossauros Ou apenas um explorador em busca de aventuras Não importa qual seu jeito de jogar A principal tarefa no Ark é se manter vivo Afinal de contas, nem os construtores de plantão estão assalvos dos perigos E criaturas que rondam o Ark E muito menos de jogadores rivais Por isso, as dicas de hoje se aplicam a qualquer momento Principalmente a você que está começando o jogo agora Começando com o momento em que você acorda E é muito automático Os jogadores, depois de acordar e descobrir os botões do game É sair socando as árvores e animais No entanto, não podemos esquecer que o Ark não é Minecraft E usar os seus punhos, muitas vezes, não é uma boa ideia Apesar de ser a única coisa que você pode fazer no início Por isso, assim que você acordar no Ark Use os seus punhos para fazer a primeira ferramenta Que é a picareta E já era, meu amigo Não fique usando seus punhos tão cedos Nem à torta e à direita Não tente enfrentar um Dilophosaurus só com seus punhos Pois você toma até uma pequena parcela de dano na volta quando soca Então evite sair esmurrando tudo e faça picareta de uma vez Uma das dicas que muita gente sabe Mas que ainda existem aqueles que acaba passando despercebido É a diferença entre a picareta e o machado Existem pessoas que fazem uma confusão danada Então eu vou falar de uma vez para você nunca mais esquecer A picareta, ela coleta mais palha, sílex e carne vermelha Já o machado coleta mais madeira, pedra e couro Não é impossível que você use um machado e pegue mais carne do que couro Mas o potencial de pegar couro está no machado e não na picareta Entendeu? Além do mais, quanto maior for o seu dano de combate Mais recursos você vai conseguir recolher com o seu machado ou picareta Uma outra coisa que tem que ter em mente É que uma hora ou outra infelizmente você não vai escapar da morte Mais cedo ou mais tarde você vai morrer principalmente no início do game Por isso, assim que possível, faça um abrigo com o saco de dormir E um baú para guardar as suas coisas Não vale a pena depois que você morrer Você re-spawnar e fazer tudo do zero É muito mais fácil você fazer o saco de dormir para voltar para a sua base E então pegar os materiais guardados para refazer todo o equipamento de novo A menos é claro que você tenha algo de muito valioso no seu inventário Aí talvez realmente mereça o sacrifício de você ir buscar o seu corpo E por isso, uma base é tão importante Quando for sair de lá para um lugar maior Não se esqueça, inclusive, de destruir estrutura por estrutura Para ressarcir um pouco do recurso gasto A maioria das pessoas não destrói tudo e simplesmente abandona o local E isso, cá entre nós, não é nada bacana, cara Além do desperdício de material, você ainda pesa o servidor Falando em material, todo jogador iniciante deve perceber que existem Algumas cápsulas que vira e mexe o jogador encontra caindo do céu Aquilo tem vários nomes Beacon, Drop, Supply Drop, Air Drop Ou como eu gosto de brasileirar as coisas, né? Cápsula de suprimento E é justamente isso que ela é Uma cápsula que cai do céu e te deixa alguns suprimentos Essas cápsulas contém variações de cores que a classificam Em termos de tipo de qualidade que os itens terão dentro delas As cápsulas brancas, por exemplo, são as que tem o recurso mais simples Desde frutas, fogueiras, até carne crua e saco de dormir Em seguida, nós temos a verde, depois a azul, a roxa, a amarela E por fim, a mais rara de todas, a mais valiosa também, a vermelha Claro que diferentes cápsulas requerem diferentes níveis para você conseguir abri-las Mas se você tem nível, não deixe de usar Saiba que as melhores cápsulas contém selas para dinossauros Isso evita que você gaste muito recurso E blueprints que são muito valiosas E que às vezes podem fazer com que você tenha uma armadura muito melhor Claro que chega um certo ponto no jogo, um certo tempo na vida do sobrevivente Que ele vai ter tanto recurso que não vai precisar dessa cápsula de suprimento Mas não deixe de pegar se você tiver a oportunidade Uma ótima dica também é saber qual dinossauro você pode usar com maestria Alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, por exemplo Podem ser domesticados antes de ter o nível para fazer a cela dele Porque simplesmente ele vai conseguir te defender muito bem Agora, existem algumas criaturas, como por exemplo o Ictiosauro e o Pteranodonte Que não são tão necessários se você não tem a cela deles Por isso, é interessante que você saiba e estude os animais Antes de saber se compensa ou não domesticá-los naquele momento Saber onde você vai passar o nível do seu dinossauro também é muito importante Você não vai passar o nível de um Tiranossauro Rex em oxigênio, por exemplo Ele não sabe nadar, ele não foi feito para aquilo Então, não há necessidade disso Você tem que passar o nível de um Tiranossauro Rex, por exemplo Em algo que ele seja bom, no dano de combate, por exemplo Ainda bem que temos o Arc Dex para isso, né? Incluindo do Pteranodonte e do Ictiosauro Outra dica super interessante é que você saiba com quem está jogando Se você tem amigos para jogar o Arc Survival Evolved, perfeito Mas combine e conversem entre si para uparem juntos e distribuírem os pontos de engramas juntos Saiba que sozinho você não vai conseguir desbloquear todos os engramas Porém, com um ou dois amigos combinando os engramas vai ser muito mais útil Agora, se tem uma coisa que você não vai querer no Arc é desmaiar Além de você ficar inconsciente, você vai ficar muito vulnerável a qualquer ataque E as maneiras que existem de você ficar inconsciente estão simplesmente a todos os momentos te rondando Desde comer carne estragada ou Narco Barons em demasia Usar toda a sua estamina e não deixar o personagem descansar e já usá-la novamente Sofrer o ataque de certas criaturas como escorpiões, cobras ou trodontes Então, não fique desacordado e tente manter aquelas estrelinhas ali sempre apagadas Se essas estrelinhas que simbolizam o entorpecimento subirem Coma mais rápido que puder algumas Steamberries que são frutas brancas Para neutralizar rapidamente o entorpecimento Mas tome cuidado, viu? Porque comer uma fruta seca como a Steamberry também deixará você sedento E já que falamos em comida, uma dica muito interessante É deixar a comida em algum lugar do inventário rápido Para que literalmente você possa comer sem precisar ficar abrindo seu inventário Se você não sabe, o inventário rápido é aquela barrinha que fica ali embaixo Com o número de 1 a 0 E bom, meus amigos, essas aqui são algumas dicas para iniciantes Mas que é sempre bom e legal estarmos relembrando Certo? Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês Deixe o like, compartilhe, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved E que a força esteja com você sempre! 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 E que a força esteja com você sempre!